Vosso producer Toven, estou aqui, Mafia 73, TRX, uma amiga Toy Toy, uma amiga Most Wanted e o papai Latão Cordeiro. Estamos a desenvolver um dos temas do meu track, que chama-se Bofas da Cara. Muito simples, o conceito é juntar três para mim dos melhores artistas angolanos numa só faixa, juntamente com o elemento Trap e Afro. Portanto, fiquem ligados à situação. Quando tu foste fazer o Slice, é um take mesmo. Vai sentir que a energia é a mesma. Ele produziu o beat, o beat ainda ficou aí umas duas, três semanas assim, meio GPS, quem é que ia dropar no mambo. E depois, no processo criativo, eu vim para o estúdio e estávamos a ouvir os mambos e ele pôs outra vez o beat e deu um clique assim, plim. Vou cantar nesse beat, mas na música, não vou te pedir o beat para mim, mas vou dropar na cena para engrandecer mais o teu projeto. E sugeri o caçule mostro ontem, que eu tinha estado com ele 72 horas antes, pois também toda esta energia funciona, né? Estive com o caçule dois dias antes, dois dias não, três dias antes, estou a ouvir o beat. Puxei o caçule na minha rede, então a coisa está acontecendo. A música é um dobro de braços abertos, há sempre disponibilidade para cantar com grandes cantores. E tomara que haja mais outra oportunidade de fazermos música. Só as terminações é quem lhe dá um boost do left e right. Já sabe se vêem? Pronto. Pode fazer um left e right, center, só para atar. Não, 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 não. O convite foi feito pelo meu irmão, Vitovo, Monchará, meu Dani. Que bom, que bom. Estamos aí. Eu fiz o meu convite e, como nós já trabalhamos numa track do álbum, que foi a Lego, já está aí o nome, etc. Foi a Lego, a track Lego, como nós já trabalhamos. Convite simples, fez o meu convite. Eu disse, mano, aquela base é só chegar no estúdio. Ele mencionou os nomes dos artistas, né, Kelson, Latam, eu disse logo, mano, esquece, bomba, mais o beat logo que ele me mostrou. Terrível, mano, contexto do beat, terrível.